Olá, meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. E o vídeo hoje não é de cabelo, o vídeo hoje é de culinária. Vocês sabem que eu tô na RA, mas só eu, gente. A família não está em RA. E eles comem as coisinhas que eu faço aqui em casa de RA, mas sim que fica, né? Aquele gostinho de, poxa, queria aquela comida engordaite. E a minha filha hoje me pediu pra eu fazer um feijão diferente. Ela, mãe, faz um feijão diferente. Um feijão daqueles que a gente come, não precisa nem carne, sabe? Só o feijão, o arroz já satisfaz a gente. E o que é que o filho não pede que a gente não faz, né, gente? Então, hoje eu resolvi fazer um feijão vermelho. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Vem comigo! Aqui tem meio quilo de feijão vermelho. Aqui eu tenho aproximadamente umas 400 gramas de costelinha salgada, que eu já troquei essa água aqui umas quatro vezes. Aqui eu tenho linguiça calabresa, cortadinha, sem a telinha. Aqui eu tenho alho, cebola, louro, um temperinho desse sazão que é o vício, bacon, pimenta calabresa, tempero baiano e torre. Vai ser basicamente isso que eu vou usar pra fazer o feijão. Eu começo colocando o feijão na panela. A costelinha salgada. A calabresa. Água. E as folhas de louro também. O feijão já tá ali cozinhando. Agora eu vou colocar um pouquinho de alho aqui nesse óleo pra fazer o arroz. Fica amarelinho, eu já jogo o arroz. Dou uma leve refogada. Coloco a água, o sal e deixo cozinhar. Agora nessa outra panela eu vou colocar um pouco de azeite. E uma cebola cortada grosseiramente. Deixe dourar um pouco. Aí eu acrescento uma colher de manteiga. Para fundamentar a manteiga derrete toda, eu coloco uma colher bem cheia de alho picado. E deixo dar mais uma refogada. Eu vou fazer uma farofa, gente. Mas eu vou usar essa farofa aqui, pronta. Da IOC. Que eu vou incrementar ela. Com tudo já dourado, eu coloco agora quatro ovos. E misturar tudo e deixar esses ovos fritar aqui. Os ovos já estão no ponto. Aí agora eu acrescento a farofa pronta. E não vou colocar sal, porque ela já contém sal. Prontinha a farofa. O feijão já ficou cozido. Tá bem cozidinho. Agora vamos partir para o tempero. Estou aqui com essa frigideira quentinha. Aí eu vou colocar o bacon. Sem óleo nenhum, tá gente? Só a gente ir mexendo. E aos poucos ele vai começar a soltar o óleo. Olha isso, gente. Quando o bacon fica fritinho. Olha a quantidade de óleo que ele solta. Não precisa colocar óleo, gente. Para temperar o feijão com bacon. Senão vocês vão entupir a doha da família de vocês, tá? Aí agora eu vou colocar aqui a cebola. Deixa eu trocar essa colher. Colocar aqui a cebola. Cheira aqui que murchar. Maravilhoso. Quando essa cebola der uma douradinha, eu vou colocar o alho. A cebola começou a murchar. Eu já venho com o alho. Uma colherona bem servida. Mais um pouco. Eu gosto muito de alho. Eu gosto de comida temperada, gente. Nesse ponto aqui. Nesse ponto já tá ótimo. Aí eu vou vir aqui. Vou pegar um pouquinho do feijão. Vou colocar aqui. Eu vou dar uma mexida. Já coloco aqui dentro. Para a panela. Para misturar com o restante. Sobrou aqui um... Vem com mais um pouquinho de caldo. Aí agora eu venho com aqueles temperos que eu tinha separado. Que é o curry, o tempero baiano e a pimenta calabresa. Vai tudo para a panela. E vai o caldinho também de bacon que eu tinha separado. Agora a gente mexe tudo. Eu não vou colocar sal. Por quê? Porque eu dessalguei bem a carne. Mas ainda ficou um pouquinho salgada. E o... O tempero que eu botei agora. O tempero sazão. Também tem sal, tá, gente? Então eu não vou colocar sal, não. Mas é isso que é no gosto de vocês. Agora é só deixar ele ferver um pouquinho mais para apurar. E está pronto. E está aqui a comida, meus chuchus. O feijão que já está bem grossinho. O arroz. E a farofinha. Vou montar o prato para vocês verem. Está aqui o prato, meus chuchus. Feijãozinho, vermelho, arrozinho branquinho e a farofinha. Vou experimentar agora. Peguei um pouquinho de cada. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e um pouquinho de farofa. Olha lá. Quente. Nem preciso dizer para vocês, né? Está muito bom, gente. Faz aí na casa de vocês um feijãozinho vermelho de vez em quando para diferenciar, né? Foi esse o vídeo de hoje. Meu netinho está aqui fazendo bagunça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo para algum grupo de receita, para o seu Facebook, tá bom? Então se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho da notificação, tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vou comer. Tchau. 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 Tchau.